Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Palmeiras! 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para amanhã, os próximos vídeos e muito mais! E é isso aí galera, vamos com o Atlético Mineiro, que é o quarto colocado com 60 pontos, 20 derrotas fora de casa, 2x0 para o Coritiba! Encara a equipe do Palmeiras, líder do Campeonato com 70 pontos, que vem de vitória em casa, 1x0 no Internacional! É confronto para o Atlético, vale vaga entre os três primeiros, para o Palmeiras vale o título cada vez mais próximo! E vamos aí galera, com a escalação do Atlético, que vem com o Vitor no gol! O Atlético vem aí no 4-3-3, com Robinho, Fred e Lucas Prato no ataque! Contra o Palmeiras de Jailson no gol, Jean, Vitor Hugo, Mina e Zé Roberto! Moisés, Chetie, Cleiton, Jamier, Dudu, Gabriel, Jesus e Roger Guedes! É o Atlético que vem com tudo, precisa vencer aí no campeonato! E o Galo já saiu jogando por aqui! E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para que os vídeos do Brasileirão continuem filmes fortes aqui no canal! E vem trabalhando, atina! Passa muito perto! Acompanha Jailson por aqui, é apenas tiro de meta para o Palmeiras! É o Atlético jogando em casa, tem a obrigação de vir para cima, de fazer o placar! Olha o passe na frente, consegue cortar Cleiton Xavier, Vitor Hugo, Mina, Mina manda para Cleiton Xavier, o Palmeiras vem trabalhando, vem, vindo para o ataque, quem sabe um belo lance, Gabriel, Jesus devolveu para Dudu, Dudu segurou, encarou a marcação de Erazo, tentou escapar, consegue fazer o corte por aqui o Atlético, Brasileirão, mas falha na saída de bola, olha o toque no meio, Vitor! Vitor manda para Robinho, domina por aqui Robinho, reitas pedaladas, vem a passagem de Flávio Santos na esquerda, vai para cima do Tietê, dá uma segurada Flávio Santos, manda para Robinho, Robinho para Cazares, Melo passe para frente, dominou, ele põe, bateu para o gol! Para o gol do Atlético, para fazer o primeiro por aqui, para vir para cima, para mostrar que vem com tudo aí no Brasileirão, e também para a final da Copa do Brasil, é o Galo que quer terminar campeão, quer terminar com o título, do Brasileiro já não está tão fácil, mas na Copa do Brasil é bem provável, bem possível, Fred, 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 Fred é o nome do gol! Atlético 1, Palmeiras 0, Olha o Atlético chegando com o Robinho, tentou escapar, o Juizão me apara tudo e marca a falta, falta por aqui, 6 jogadores na barreira, 6 jogadores na barreira, Cazares na cobrança, 23 metros do gol, Cazares bateu para o gol, explode na marcação, Jailson, tranquilo, goleiro do Atlético, goleiro do Palmeiras, o goleiro do Atlético é o Vitor, cobra rapidinho por aqui, consegue, nossa, quase errou o passe por aqui, Zé Roberto, e o Atlético aperta em cima, vem para trás do segundo gol, abre o Bamacos, Rocha na direita, quem sabe, olha o segundo, toque no meio, tira a zaga de qualquer jeito, pressiona o Atlético em cima, o Palmeiras tenta sair jogando, Roger Guedes domina, toma a chegada aqui de Fábio Santos, mas consegue na sequência o garoto, ele domina, mandou para Gabriel Jesus, vem ele que ajudou muito a seleção brasileira nesses jogos de eliminatórias, consegue fazer o corte do time do Atlético, e acaba o primeiro tempo, é isso aí galera, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0, e o Palmeiras já saiu jogando, será que o perdão tem forças para conseguir, o empate ou a virada, já a equipe do Atlético quer aí esquentar o campeonato, passe no meio, Vitor, Vitor tem pressa, sai jogando, mas esse passe no meio, complica tudo, dominou o Gabriel Jesus, devolveu, quem sabe, Bamacos primeiro, tira a zaga do Atlético, Zé Roberto, Cleiton Xavier, domina por aqui, o craque do time, dominou o Gabriel Jesus, o toque é a batida, tira Vitor, quem sabe, insistiu o Palmeiras, pressionando em cima, opa, é falta, o Palmeiras, vem na blitz, vem pressionando, vem marcando em cima, aí o detalhe, a falta, de Eraso, quase faz o pênalti por aqui, mas é falta, mas aí, para Cleiton Xavier, é quase um pênalti, Cleiton Xavier na cobrança, sete jogadores na barreira, vai pensando, 16 metros do gol, a gente fez essa bola, dá caída, mas a gente tem o Brunco, o colasso, para o gol, do Palmeiras, para deixar tudo igual por aqui, e que golaço de falta, que caiquinada, o Palmeiras deixa tudo igual, o Atlético, o Palmeiras, também o, e lá vem o Verde, atrás do gol, do gol da virada, mas quem faz o corte por aqui, é o Atlético, o Fred domina, abriu para o Lucas Prato, e lá vem o Atlético, com o seu subrato, aqui o passe para o Fred, e o Mina tocou na bola, o Jair, o Zambacilone, o gol contra, olha o gol contra, do Atlético, a bola foi para o fundo, do gol do Atlético Mineiro, Jair, o Wilson vacilou, fala sério, o goleirão, chega cortando essa bola, o cruzamento de Lucas Prato, aqui pela esquerda, a bola desviou em Mina, ele não conseguiu recuperar, Jair, o Sonsinho rolou todo, e a bola morreu, no fundo do gol, é, o gol é o segundo do Atlético, para voltar a ficar na frente, Atlético 2, Palmeiras, 1, é Verdão, é Verdão, é esse jogo em mais 3, vale muito, é falta por aqui, está meio distante, vem sair jogando por aqui, o Palmeiras, Zé Roberto domina, vem trabalhando, Cleiton Xavier, para Tietê, Belo, passinho mesmo, só girar, bater, ajeitou, abatido, desvio na marcação, e é escanteio, escanteio, aqui pela direita, o Palmeiras, vem com tudo para cima, sabe da importância, de pelo menos, somar um ponto, fora de casa, vai cobrar o escanteio, por aqui, Dudu na cobrança, mandou lá dentro, Vitor, sai bem por aqui, o goleirão do Atlético, tem pressa, abre na direita, para Casares, o Atlético, está com o placar na mão, mas não pode vacilar, porque o Palmeiras, é muito forte, não é o líder, do campeonato à toa, Zé Roberto, domina Zé Roberto, Badulu, quem sabe, o toque no meio, a batida, e o brugou para fora, não, Gabriel Jesus, não pode perder, um gol desse, um ótimo lance, o toque no meio, de Dudu, Gabriel Jesus, mandou para o gol, mas mandou para fora, e é apenas, tiro de meta, já estamos aí, com 78 minutos, o tempo vai passando, e o Atlético, vai vencendo por aqui, um ótimo resultado, para Santos, para Flamengo, que ainda sonham aí, com o título, do campeonato brasileiro, mina, domina, toca para Gabriel Jesus, o garoto encarou, girou, tentou, a finalização, corta a Léo Silva, corta a Leonardo Silva, vem trabalhando, olha o passo na frente, tocou errado, o Atlético fica com ela, Fred, o artilheiro, tentou escapar do segundo, não conseguiu, e o Palmeiras, está com dificuldade, nessa saída de bola, o Atlético, está cortando a bola, no meio de campo, olha o passo, para o Fred, está ligado, por aqui, a marcação, Vitor Hugo, pressiona em cima, consegue fazer o corte, já estamos na Crescimos, e o Juiz, não quer jogo, deu 5 minutos, domina Moisés, abre para Dudu, Dudu vem armando a jogada, quem sabe agora, para o gol de empate, pelo passe na frente, é só girar e bater, consegue fazer o corte, rasca a zaga lá para frente, é tudo ou nada, para o Palmeiras, mas vai ficando com nada, quem vem para o ataque, a equipe do Atlético, e acaba o jogo por aqui, é isso aí galera, mais um grande jogo, do Campeonato Brasileiro, aqui no canal, e se você não for inscrito, não pica tempo, se inscreva agora, para ver os próximos vídeos, e muito mais, e é isso aí galera, mais uma grande rodada, do Campeonato Brasileiro, não pica, não pica, a reta final, na Série A, Série B, e também as nossas séries aqui, do PES 2017, e é isso aí, Canal Rio de M18, aqui, o melhor time, é o seu!